Música Vamos lá galera, mais uma ali, tá? Uma das Pensex aí que ele fala sobre termo independente, né? Desenvolvimento do binômio, né? Da variável X ali, beleza? Então vamos lá! O cara com um pouco medo, né? Caraca, tá feio, né? Vamos lá! Ou encarece cada fio nesse meio? Olha só! Termo geral Vai ser igual 18 O P não sei quanto vale ainda Beleza? Aí eu vou ter Aqui, lembra? Se eu já inverter, vai ficar X elevado a menos 2, confere? X elevado a menos 2 Não tem essa noção de potência aí Outra noção de potência, ó Eu tenho um radical O expoente vira uma fração Quem tá por dentro fica por cima Quem tá por fora fica por baixo Tá aí Tá? Só que aqui eu esqueci aqui, ó Empolguei com a potência, esqueci Que isso aqui está elevado a 18 Menos P Vezes A potência aqui, ó Expoente fracionário Está elevado a P Confere? Beleza! Escrevi já na forma termo geral Agora vamos Vamos aplicar ali A distributiva aqui Então, vamos lá Aqui eu tenho, ó TP Mais 1 Vai ficar igual 18 Tomado P a P A combinação, né? Aí eu vou ficar com, ó Menos 36 Confere? Mais 2P Vezes 1 quarto vezes P 1 quarto de P Beleza? Tranquilo, né? Tranquilão aí Agora Vamos Eu tenho multiplicação de potência Com a mesma base Beleza? Então Se eu tenho multiplicação de potência Com a mesma base Vem aqui pro meu rasponho, ó Vem aqui pro meu rasponho Então eu vou ter Menos 36 Mais 2P Mais P sobre 4 Tudo isso tem que ter 0 Aqui você não tem só Avaliar o X Então O expo de dado tem que ter 0 Tá? Então Eu preciso achar P Porque nessa questão dos P Somente já A combinação Vai ser o coeficiente numérico Aqui você vai variar o X, ó Isso aqui Os expo de dado A soma tem que dar o quê? 0 Beleza? A soma tem que dar 0 Pra soma dar 0 Então vamos lá Vamos somar aqui pra dar 0 Beleza? Então aqui eu tenho, ó Menos 36 Mate Aqui eu vou fazer, ó 4 vezes 2 2P 4 vezes 2, 8P Mais P, 9P 9 quartos de P Igual a 0 Vou passar o 36 pra lá Vou ter o 9 Quartos de P Igual a 36 Vou dividir todo mundo por 9 Ambos os lados 9 quartos de P Dividido por 9 Vai dar o quê? 1 quarto de P 36 dividido por 9 Vai dar o quê? 4 4 vezes 4 16 Então P igual a 16 Beleza? Então basta fazer só essa combinação aqui Que já é o coeficiente numérico Independente da variável x Então uma combinação 18 tomado Uma combinação 18 tomado de 16 em 16 Então aqui eu vou ficar com 18 fatorial Sobre 16 fatorial Que multiplica 18 menos 16 2 fatorial Beleza? Então ali eu vou abrir o 18 Até chegar no 16 Não sabe disso tudo não Então 18 vezes 17 Vezes 16 fatorial Beleza? Pupiu? Embaixo eu tenho 16 fatorial Vezes 2 fatorial Que é 2 vezes 1 16 vem embora com 16 18 dividido por 2 9 Então eu tenho 9 vezes 9 vezes 17 Aqui, ó 9 vezes 7 63 O final dá 3 Só pode ser letrado Tá? 63 Ficam 3 E vão 6 9 vezes o 9 Com 6 15 153 Então tá aí a questão dos presex Gabalito letrado Beleza? Vamos lá aqui Agora uma questão Hoje ele pede termo central Ou termo médio Que vai usar Essa linguagem Deixa eu pegar aqui O que foi outra Aí ele fala o seguinte No desenvolvimento do binômio O coeficiente do termo médio é Olha só Você reparou que A quantidade de termos No desenvolvimento de um polinômio De um binômio, perdão Você sempre tem N mais 1 elementos Lembra? Quando tinha x elevado a 0 Você tinha um elemento Tinha um binômio elevado a 0 Não só x Um elemento elevado a 0 Dava 1 Tinha 0 0 mais 1 deu 1 Um elemento Quando estava elevado a 1 Eu dei 2 Tinha dois fatores Quando estava elevado a 2 Tinha três fatores Então Você reparou que Aparece sempre um elemento a mais Que o expoente Ah! Então no desenvolvimento completo Desse binômio Ele vai ter nove termos Ele vai ter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Então aqui pode ver O quinto termo É o termo central Pode ver Eu tenho 4 à direita E 4 à esquerda E o termo central Beleza? Então o quinto termo É o termo central Beleza? Vamos lá Vamos para o desenvolvimento Aqui do binômio Então Tem o geral D Tem o geral D Escrevendo aí O termo geral Então eu vou ter Uma combinação De oito elementos Tomados do P a P Então calma Vamos aqui Já podia pensar em direto Mas vamos aqui Calma De oito menos P Vezes Y sobre 2 Elevado a P Tranquilo? Agora vamos pensar o seguinte É o quinto termo Para ser o quinto termo O meu P tem que ser o quê? 4 Porque 4 mais 1 5 Vai me dar o quinto termo Beleza? O P tem que ser 4 Tá? O P tem que ser 4 Confere? Tá? Então eu tenho aqui Uma combinação De oito elementos Tomados do 4 a 4 Vezes 2 elevado a x 8 menos 4 Vezes Opa Mesmo parênteses Y sobre 2 elevado a 4 Potência Tranquilo? Aqui eu tenho T5 O meu quinto elemento É igual Uma combinação E fiz isso hoje Se a combinação de oito Tomados do 4 a 4 Deu 70 Mas vamos aqui Vai decorando isso Você é maluco? Combinação de 4 Fatorial Fizemos isso hoje Acho que estava aqui Pensando nessa questão Não sei Não lembro Já é demais Mas deu 70 Lembro disso Aqui eu vou ter 8 menos 2 4 Confere? Aqui não vai dar 4? Então eu vou ter 2 a 4 Vezes x a 4 Beleza? 2 a 4 Vezes x a 4 Vezes Y a 4 2 elevado a 4 2 a 4 Ó 2 a 4 Põe em branco 2 a 4 Tranquilo? Então aqui eu vou ter Vezes 5 Vezes 5 Igual a 8 fatorial Vezes 7 8 fatorial Fica igual a 8 Vezes 7 Vezes 6 Vezes 5 Aí vai em 4 fatorial 4 fatorial 4 vezes 3 Vezes 2 Vezes 1 Vezes 4 fatorial Vezes x a 4 Y a 4 Beleza? 4 fatorial Vai embora com 4 fatorial E foi mesmo Lembra que eu tenho que dividir aqui Vou fazer igual a filha outra vez 4 Vezes 2 8 Com 8 Deu 1 Beleza? Eu simplifiquei aqui por 3 dá 1 Aqui por 3 deu 3, né? Aqui por 3 dá 2 2 vezes 5 dá 70 Então 70x a 4 Y a 4 Então tá aí O coeficiente do termo central Acabou a letra E Beleza? Tranquilo? Então Quando for termo médio Sempre pensa isso Com essa cara Se você olhar para o expoente O número de termos é sempre 1 a mais Então o termo central É o cara que tem a mesma quantidade A esquerda e a direita dele Legal E Lembrando que Você sempre tem P mais 1 elemento Então Para isso aqui ficar 5 O meu P tem que ser 4 Beleza? Então Vamos lá Tenta fazer a folha de exercício E As próximas aulas serão Cônicas Que tá faltando Cônicas aí Tá? Vamos lá Tenta fazer a folha de exercício Tenta fazer a folha de exercício E aí